Estamos de volta agora com dicas de aplicativos. Você conhece o aplicativo Ciclorame, que não conhece? É claro que conhece, é um aplicativo famoso, presente no iPhone, em que você consegue tirar fotos panorâmicas em 360 graus, sem encostar no telefone. Você coloca em pé, ele vai rodando e fazendo a fotografia, depois monta uma foto panorâmica. Agora, foi lançada uma versão Selfie, que você tira fotos suas em 360 graus. Chama Selfie 360. É um aplicativo gratuito, você baixa pela Apple Store, e você, através da câmera frontal do seu aparelho, consegue fazer fotos suas em 360 graus. É muito legal, porque além de dar a sensação de movimento nas fotos, porque ele também produz vídeos, ele te dá a sensação de que você está se movimentando, se mexendo nas fotos. É muito legal, e mais legal ainda, porque é de graça. Essa é a dica de aplicativos da Semana do Ponto Com. Baixe, confira, e se você tirar uma foto muito legal, manda para a gente, que a gente divulga aqui no programa. Tá bom? Falando em aplicativos, falando em smartphones e em iPhone, tem uma novidade muito legal para os fãs do iPhone 4. O iPhone 4, assim que saiu o iPhone 5, ele já parou de ser produzido. Principalmente com a produção do iPhone 5C e do iPhone 5S. Mas a Apple percebeu que esse foi um dos telefones mais vendidos na história do Brasil. Provavelmente você tem, ou você conhece alguém que tem um iPhone 4. Ou se você pega um ônibus ou um metrô, você vai ver muita gente usando esse aparelho. Realmente, é um aparelho muito popular. Agora, a Apple fez uma coisa que ela nunca fez em toda a sua existência. Depois de descontinuar um aparelho, ou seja, depois de deixar de produzi-lo, a Apple volta atrás e produz novamente o iPhone 4, às vésperas de lançar o iPhone 6. Isso porque o Brasil, a Índia e a Indonésia são três grandes mercados consumidores de telefonia e adoram o iPhone 4. Por causa desses três mercados, principalmente o Brasil, a Apple volta a produzir o iPhone 4. Ele vai voltar a ser produzido e vai voltar a ser comercializado. Ainda não existe uma posição com relação a preços. A gente acredita que uma vez que vai ser lançado o iPhone 6, que o iPhone 4 tenha um barateamento e seja comercializado de uma forma mais barata, seja comercializado por um preço menor do que o seu irmão mais moderno. Agora, a gente deve esperar para ver. Isso só deve acontecer depois do segundo semestre. A Foxconn, uma empresa ligada à Apple, que produz peças e aparelhos aqui no Brasil, na região de Jundiaí, produz esses aparelhos, mas produz para o mercado estrangeiro. Ele não vende diretamente aqui para o Brasil. Por isso, o preço não caiu desses produtos. Outra notícia relacionada a isso é que deve ser inaugurada nos próximos dias, provavelmente amanhã, sábado, a primeira Apple Store brasileira. Ela vai ser inaugurada no Rio de Janeiro. E depois, posteriormente, serão abertas as Apple Store em outros locais, principalmente em São Paulo, Curitiba e Minas Gerais. O que representa uma Apple Store aberta no Brasil? Nos Estados Unidos existe uma política. Se você é proprietário de um aparelho da Apple, seja um iPad, seja um iPod ou seja um iPhone, e é lançado um aparelho novo, você pode pegar o seu aparelho, levar na loja e trocar por um vale, com um valor determinado. Geralmente era algo nos Estados Unidos em que o aparelho é vendido por 290 dólares. Era alguma coisa em torno de 100 ou 190 dólares. Você pega esse vale, você acrescenta o valor que falta e troca e pega o aparelho novo. No Brasil não se sabe se essa política vai ser utilizada, mas em outros países do mundo que tem Apple Store própria, essa política é adotada. Então a gente pode esperar que no Brasil aconteça a mesma coisa. Essa é uma boa notícia para os fãs da Apple, os fãs do iPhone, que vão poder sempre estar com um aparelho atualizado, vão poder sempre ter o aparelho da moda, o aparelho mais moderno que é lançado pela empresa da maçã. Com a abertura da Apple Store, esperamos que aqui aconteça a mesma coisa. Bom, a Apple inevitavelmente produz os aparelhos mais comercializados, o iPhone, mas temos boas notícias também para os fãs do Android. A Samsung irá lançar agora, no dia 24 de fevereiro, o Galaxy S5. Isso mesmo. Existe uma grande dúvida se o Galaxy iria existir, continuar a versão S, ou se iria lançar uma versão diferente, uma versão Excelsior do aparelho. Mas foi confirmado, vai haver a versão S5. Ele vai ser lançado em uma coletiva de imprensa agora, no próximo dia 24. E a Samsung, com isso, pretende trazer novidades, revolucionando a linha S. Não houve ainda muitos comentários sobre o que haverá de inovação. Muito provavelmente o tamanho, o processador do aparelho deve mudar, e provavelmente ele deve vir numa versão um pouco mais curva, que é uma das apostas da Samsung para o mercado. aparelhos mais ergonômicos, aparelhos mais integrados ao seu usuário. Se essa informação procede ou não, a gente não tem ainda como confirmar. Mas depois do dia 24, com certeza você vai saber com o lançamento do Galaxy S5. Bom, fique ligado no programa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre cinema, sobre tecnologia, sobre tudo o que você gosta. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.